Tenho visto filmes de outras culturas onde o caixão está fechado e coberto de flores em uma foto da pessoa. Parece menos mórbido isso. Confesso que não gosto dos velórios e ver a pessoa ali exposta e as pessoas comentando sobre o seu estado. Poderia me dizer algo a respeito? Seria errado pedir para ter caixão fechado e talvez uma foto? Aí eu acrescentei aqui. Qual seria a visão espírita sobre esse momento do velório, Jorge? Na verdade, o que a gente puder fazer para retirar os aspectos mórbidos acho que é interessante. Existem pessoas, hoje é menos comum, mas as pessoas batiam foto das pessoas no caixão em época que não é tão distante de hoje. Guardavam foto da pessoa morta. A gente deve guardar foto da pessoa em vida, rindo, saudável. Não é satisfatório ter esse tipo de postura. Os judeus, por exemplo, não tem caixão aberto. Ninguém vê morto. Os judeus ninguém vê. Como é que ficou morto? O judeu não vai saber. Morreu, caixão fechado. Ninguém tem acesso ao rosto dele, nem nada. Então, isso é uma prática que existe dentro do cristianismo. Agora, dentro do judaísmo não é assim. Dentro de culturas orientais também não. Então, é uma prática que depende de cada um de nós. Eu acho que seria, se é do seu gosto, fecha. Não há problema nenhum. Por que eu tenho que deixar o rosto para as pessoas verem? Tranca, acabou. Bota uma foto, se for o caso. Para que você preserve a intimidade de cada um. Eu penso que seja interessante. Com relação à doutrina espírita, não conheço nada escrito nesse sentido. Mas se lhe faz bem, não há nenhuma oposição a isso dentro da literatura que eu conheço. Pode fechar o caixão. Deixar a foto assim, andando lá de fora. Obrigado. 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 Obrigado.